Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Harry Potter do primeiro ao quarto ano na versão HD Collection no PlayStation 5 e vamos continuar mais fase 100% aqui agora, fase número 5, The Forbidden Forest. Jogo livre. Vamos colocar qualquer um porque o próprio jogo vai selecionar quem vamos precisar, né, dentro dessa fase pra fazer o 100%. Vamos lá! Bom, tudo que não for necessário fazer, não vamos fazer. O estudante em perigo... Oh, sai daqui! Bom, por exemplo, ó, vai ser necessário detonar o casulo ali, senão vai ficar gerando abelhas aqui que vai incomodar a gente. Pronto. Aqui, por exemplo, temos que ajudar o estudante em perigo. Precisamos aqui do Lumos. Pronto, o estudante em perigo já foi. Vou trocar aqui para o Feng, que eu esqueço o nome dele. Para cavar ali. Aqui. Bruxo com o Ash das Trevas. No caso, o único que a gente tem é o Severos Snipes. 1 de 10. Eita, nossa! 1 de 10? Caraca! Então, será que? 1 de 10, galera? Então deve ter muito mais. 1 de 10 é muito. Enfim, vamos lá. Vamos continuar. Eu estava tentando procurar mais alguma coisa. Ó, a plantinha tem alguma coisa a ver ali. 1 de 3. Bom, como ele está indicando, eu não preciso necessariamente ficar vendo onde é e onde não é, né? Tinha um lugar aqui que era para o... Aqui, ó. Para ele cavar. E aqui no matinho parece que tem alguma coisa... Não, não tem não. Desbloqueamos o Feng. Tinha um personagem ali, ó. Aqui embaixo tem alguma coisa. Alguma coisa aqui, ó. Só que eu preciso do Lumos para me livrar dessa planta aqui. É alguma coisa aqui, galera. É lugar para cavar? Ou eu já cavei? Estou entendendo, ó. Está indicando aqui, mas... Enfim, vamos continuar porque eu já vi esse jogo indicar coisas que não tinham nada a ver. Vambora. Vamos ter que construir. Dar uma tempestade ali para a árvore. Muito bem. Já dá para subir aqui. Arte das trevas. Dois de dez. Aqui precisamos cavar. Vou trocar aqui mesmo em cima para não ter que subir de novo. A Emione consegue cavar. Aliás, a Emione gatinha, né? A Emione gato. Consegue cavar. Pronto. Pronto. Já podemos subir. Já fizemos o que era possível aqui. Tem mais uma plantinha aqui na frente, ó. Muito bem. Não, me solta aí, velho. Sai. Sai. Abelha. Sai. Deixa eu destruir o casulo. Onde é que está o casulo? Está ali em cima. Ali, ali, ali. Já gerou uma nova. Ah. E a terceira planta estava ali no fundo, ó. Por isso que gerou aqui um dos brasões da casa, né? Tem uma topeira aqui que não vai servir de nada. Aqui tem mais um Arte das Trevas, ó. Deixa eu ajudar a Emione aqui, ó. O outro personagem. Sai daí. Sai daí de perto. Pronto. Vou colocar aqui os Severos dos Snipes. Pronto, o Snape. 3 de 10. Galera, está bem escuro isso aqui. Vamos escavar. Obrigado. Aqui ainda tem coisa? Não. Agora é do outro lado. Vamos lá. Desse lado deve ter mais coisas. Sai. Ui. Abelhinha. Quebra o casulo. Quebra o casulo. Pronto. Assim não vai gerar mais. Severo, Snape. Eu fiz burrice mesmo. Fui para cima da planta. Aqui eu acho que é só. É porque eu, na verdade, estou tentando olhar o que tem aqui, né? Pronto. Libera, 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 libera. Vamos embora. Outra parte. Aqui outra topeira. Tem um cardeado. Tem um cardeado. Reducto. Personagem. O Hagrid. Agora dá para acessar todas as áreas lá do castelo, hein? Ao menos que eu saiba. Ali em cima, blocos para construção. E está faltando mais um aqui que é com feng para a gente cavar. Colocar aqui o Leviosar, né? Encaixa. 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 Dá para subir? Dá para subir. Então está ótimo. Se dá para subir, eu nem vou ficar mais perdendo meu tempo. Pronto. Mais Arte das Trevas aqui. Personagem. Draco Malfoy. Só que é o Draco de Hogwarts, né? Mais um lugar para cavar. Aqui parece que tem algo importante. E o feng. Aqui ainda está indicando alguma coisa. Enfim, vamos trocar. Pode ser você. Pronto. Na frente aí, ó. Mais um brasão. Faltando dois. Personagem nós pegamos dois. Está faltando um só. Mais Arte das Trevas aqui. Cinco de dez. E tem uns peixinhos aqui, ó. Que tem que devolver. São seis. Tem que devolver os peixinhos para a água. O último. Pronto. Pronto. Mais um brasão. Está faltando só mais um e um personagem, galera. Até onde eu estou lembrado, viu? Vamos lá, feng. Aqui não tem nada. Liberou ali com o Hagrid, né? Só que assim, eu acho que eu não terminei aqui. Ou terminou. Não. Não terminou e eu não sei como eu vou subir agora. Preciso subir. Não dá mais para subir? Como assim? Oxi. Será que eu fiz na sequência errada? Não. Ali, ó. É que eu fiquei com medo de continuar. Tá, agora só temos um problema. Como é que eu volto aqui? É, na verdade, volta por aqui mesmo. Ih, ficou um aqui. Ainda bem que eu voltei, ó. Seis de dez. Será que eu deixei... Ih, galera. Tomara que eu não tenha deixado nenhum para trás, hein? Sumiu do nada, mas... Tudo bem, ainda dá para pular, não? Não. Caixa aí, de qualquer jeito. Obrigado. Pronto. Dá para eu subir, né? Aqui ainda está indicando alguma coisa para cá. Espera aí. Ah, foi o que eu já tinha feito. Foi o que eu já tinha feito. Espera aí. Ali, mais um. Sete. Só falta mais três, hein? Sai daqui. Mais um aqui. Oito. Não. Não cai lá embaixo, senão vai voltar tudo de novo. Nove. Falta um só. Dez. Pronto. Beleza. Pela minhas contas, ficou faltando só um personagem. Uma árvore. Para subir. Vai, me larga. Ficou faltando. Não, não ficou faltando, não. Meus três personagens. Está certo. E os personagens perigos. Conseguimos tudo, galera. Eu achei que tinha ficado faltando um personagem, mas eu que não observei, ó. Beleza, meus amigos. Beleza. Completo aí mais uma fase. Deixa eu só conferir para ter certeza, né? Porque eu posso estar falando besteira. Aí, volta. Obrigado. Calma lá, galera. Deixa eu ver se eu estou ficando doido. Foi, foi os três, ó. É porque eu tinha esquecido do Fang, né? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado também. Se você gostou e te ajudou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu.